Bom dia, pessoal. Não sei se vocês estão me vendo bem. Agora eu acho que melhorou. Eu tô aqui num lugar que vocês vão reconhecer. Foi aqui que eu fiz o vídeo da Marielle, que todo mundo ficou me conhecendo melhor por esse vídeo. Bom, para variar o descabelado, vamos ao que interessa. O debate de ontem, pessoal. Quem assistiu o debate de ontem? Eu não assisti. O debate foi às duas da manhã, aqui de Londres. E eu tava dormindo já. Às duas da manhã eu fui dormir cedo. E de manhã eu também não consegui assistir nada, porque eu fui trabalhar. Já tô na rua, faz tempo já. Mas eu vou adiantar pra vocês o que aconteceu no debate ontem. O Bolsonaro quase não falou nada. A Marina Silva decidiu falar sobre... Me fugiu a palavra agora. Sustentabilidade. Sustentabilidade de mais alguma porcaria qualquer. Provavelmente ela falou de mulheres também. Todos os candidatos também devem ter falado de mulheres. O Boulos deve ter xingado o Bolsonaro de alguma coisa. Não foi isso que aconteceu? Eu não assisti o debate. Foi isso que aconteceu? Então, muito bem. Então essa mensagem aqui vai pro Bolsonaro diretamente. Se alguém tiver contato com ele, por favor, faça com que ele assista. Bolsonaro, você é um idiota? Você é o quê? O que você tá fazendo? Você não tá percebendo que estão te usando? Eles estão te levando para o debate pra pegar audiência. Porque um debate sem Bolsonaro não tem audiência nenhuma. Na hora do debate, Bolsonaro, você deve se conectar numa live e ouvir sugestões daqueles que estão te apoiando. Ouvir ideias, ouvir reclamações e não ficar dando ouvido pra um monte de besta, um monte de gente imbecil. Então eu vou te mostrar um outro lado que talvez o Bolsonaro não tenha visto ainda, mas que ele precisa enxergar. O Lula, ele não foi ao debate porque ele está preso. Você, Bolsonaro, não deve ir ao debate porque você está solto, você está livre. Entendeu? Empurraram você pro debate com a mesma psicologia infantil que eles fazem com tudo. Ah, se o Bolsonaro não for ao debate, sabe o que vai acontecer? Ele vai demonstrar que ele é fraco, que ele está fugindo e que ele tem medo de debater. Então, muito bem, Bolsonaro, você está querendo resolver o problema do debate com uma pergunta de 40, 50, 30 minutos, 30 segundos, pra você responder depois com 40, 30 segundos? Enquanto você tenta discutir o seu programa de governo, todo mundo usa o tempo pra atacar você, pra desmoralizar você. Você parece um pamonha no debate, porque você não é o Bolsonaro que nós queremos. Você é um Bolsonaro que está seguindo aquilo que estão implorando pra você fazer. Vá lá, apareça um bom moço, não fale os podres, tente só falar do seu plano de governo e quando os outros perdem a palavra, é pra te atacar. E aí o que acontece? Você fica sem qualquer atitude, porque você não sabe reagir diante disso que estão fazendo. E aí você acaba passando um papel de pamonha, que é o que está acontecendo, Bolsonaro. Você quer fazer o que no debate? Você acha que você vai conseguir alguma coisa? Por que você acha que Boulos está na campanha eleitoral? Boulos é traço, ele não tem voto nenhum. Além disso, ele apoia Lula como candidato. Então, por que um candidato estaria num debate ou estaria participando de uma disputa eleitoral, sabendo que ele não tem chance nenhuma? Qual o motivo disso? O motivo disso, Bolsonaro, é que ele está lá pra te atacar, pra ele desmoralizar você, pra falar aquilo tudo que ele fala de você e você ter que ficar quieto. É isso que eles querem fazer com você. O Boulos, mais cedo ou mais tarde, ele vai pedir pinipo e vai sair dessa campanha eleitoral, porque ele vai ter que dar espaço pro PT. Ele não é ninguém, o Boulos é um marginal que deveria estar na cadeia, deveria estar preso. E você está lá, ouvindo ele te agredir, te insultar, sem poder fazer nada. É isso que vocês querem? É esse o debate que vocês acham que vão mudar o país? Que vocês vão conseguir fazer alguma coisa de útil? Respondendo o que vocês querem? E o Daciolo? Você não percebeu a função do Daciolo no debate? O Daciolo é um cara que é visto como um militar, um PM, ou sei lá o quê, que fala merda o dia inteiro, que fala que vai pegar, que vai bater, que vai acabar, e anda com uma bíblia embaixo do braço. Sabe por quê? Porque inconscientemente, Bolsonaro, eles vão vender essa imagem do Daciolo como sendo seu parceiro de ideias. E você está lá se expondo a troco de nada. Você está participando de um circo, onde você está sendo convidado pra dar audiência, porque todo mundo vai assistir, porque você está lá. Enquanto isso, você dá audiência pros outros descerem o cacete em você. É isso que está acontecendo. Então aproveita, seja um pouco inteligente. Ao invés de participar de debate, faça uma conexão live, escute aqueles que estão te apoiando, estão te seguindo. Você não é mais o Bolsonaro que a gente está esperando, você está virando um carneirinho na mão deles, você está entrando no jogo. Nós precisamos de alguém que saia desse jogo. Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu não consigo compreender como as pessoas acham que um debate onde um cara tenha condições de fazer uma pergunta de 40 segundos e uma resposta de pouco mais de 30 segundos vai resolver alguma coisa. A não ser dar ibope pros outros fazerem a pecha de que o Bolsonaro é homofóbico, racista, machista e dar ainda chance de todo mundo assistir isso, porque a audiência toda é do Bolsonaro e não do debate. É só isso que está acontecendo. Então se você não abrir seu olho, Bolsonaro, você vai ser engolido, porque a política não é brincadeira, a política não é pra amador. Tá certo? Você não tem perfil de debate, não é o seu forte. O seu forte são as ideias. O seu forte é aquilo que você está prometendo fazer e que está todo mundo acreditando. Não é ir lá bater boca com o Ciro. O que foi que o Ciro prometeu agora, além de livrar o SPC? Ele vai dar carro pra todo mundo também? Chega, chega de participar de debate, cai fora dessa. É isso pessoal, bom sábado pra todo mundo e eu vou voltar pro trabalho.